Direitos Humanos, isso é coisa pra ajudar bandido. Esse negócio de Direitos Humanos é negócio pra ajudar bandido. Pra ajudar bandido. Direitos Humanos são direitos de todos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia projetos em todo o país. Conheça e participe desta iniciativa. O Fundo Brasil de Direitos Humanos